Eu tô aqui na sua frente, meio bagunçado Cheguei com o rolê lindo, sol topado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa do outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim E eu gosto assim, dá pra nascer outro raqueiro E depois dá soltar o dedo só por causa dela Aí eu peço o tempo inteiro E até bato o desespero que sou eu sem ela Eu gosto quando ela em casa me abraça Na caminhonete segurada a mão Até o radar tirou uma foto Se eu tivesse morto não pegava não Hoje nós vamos aparecer Hoje eu só nasci pra sentir o que você quiser Mas nós inventar outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Mas hoje nós volta pra descer Foi ver o sol nascer pra sentir o que você quiser Mas nós inventar outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé E volta na pegada de burrinho do cigarro E volta na pegada de burrinho do cigarro E volta na pegada de burrinho do cigarro Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim É coisa do outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim E eu gosto assim, dá pra nascer outro raqueiro E volta na pegada de burrinho do cigarro E volta na pegada de burrinho do cigarro E volta na pegada de burrinho do cigarro Aí eu penso no tempo inteiro E até bato o desespero que sou eu sem ela Eu gosto quando ela em casa me abraça Na caminhonete segurada a mão Mas até o radar tirou uma foto Se eu tivesse de moto não pegava não Hoje nós volta pra descer Hoje o sol nascer, passa o que você quiser Mas nós inventar outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Mas hoje nós volta pra descer Ver o sol nascer, passa o que você quiser Nós inventar outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Mas hoje nós volta pra descer Ver o sol nascer, passa o que você quiser Nós inventar outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé E volta na pegada de burrinho do cigarro 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 E volta na pegada de burrinho do cigarro